Hoje é o segundo dia da paralisação dos médicos peritos do INSS. A categoria não descarta aí uma possível greve, viu gente? Sobre esse assunto eu converso com a Cris Otaviano, já está ao vivo aqui para trazer os esclarecimentos para a gente. Porque como é que ficam as perícias e os atendimentos, hein Cris? Bom dia para você. Oi Nala, bom dia para você. Bom dia para você que está com a gente aqui no DF no ar. E a orientação é que essas perícias que não aconteceram entre essa terça-feira e hoje, dias 8 e 9, devem ser remarcadas nas próximas 12 horas depois que elas foram canceladas, viu Nala? Essa movimentação agora de paralisação foi de dois dias e de acordo com a associação que representa os médicos peritos do INSS, pode impactar cerca de 50 mil perícias em todo o país. Os médicos peritos já fizeram outra paralisação no dia 31 de janeiro. O que a categoria está pedindo com estes movimentos? O pedido para o Ministério do Trabalho e Previdência é que sejam contratados mais peritos, já que há uma defasagem de acordo com a associação que representa a categoria de pelo menos 3 mil médicos. Além disso, os peritos também querem limitar o atendimento das perícias médicas a 12 atendimentos por dia. E requerem também um reajuste salarial de 30%, na verdade de 19,9%, quase 20%, que é referente às inflações de 2019 e 2020. A categoria, então, está fazendo uma pressão ao Ministério do Trabalho. Por outro lado, o ministro Lorenzoni teria recebido uma notificação a respeito a essa paralisação no último dia 3 dessa segunda paralisação que está acontecendo agora. E não teria dado uma resposta ao sindicato que representa essa categoria que é a dos médicos peritos, que são tão importantes para avaliar realmente esses atestados médicos. Isso impacta diretamente em pessoas, por exemplo, que recebem os benefícios de prestação continuada ou aquelas pessoas que têm algum tipo de aposentadoria por deficiência permanente. Então, você que está nessa situação, fique de olho no site do INSS, nas notas que vão ser divulgadas, para saber como que vai ser feito esse novo reagendamento. E a categoria Narlas, sim, ela ameaça a criar aí uma situação mais drástica nessa pressão do governo. Existe uma crítica aí que, entre os cortes do orçamento, que foram feitos recentemente por parte do presidente Jair Bolsonaro, um dos cortes afetou muito diretamente o INSS e essa é uma pressão também que é feita neste movimento. Vamos torcer para não ter greve, né? Porque o INSS já... as filas, né? Já são longas. Imagina agora tendo uma paralisação maior. Obrigada, Cris, pelas suas informações.